Um, dois, três... Tchan, tchan, tchan... Olá! Tô tinguinha, tchum, 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 tchum... Tô tinguinha! Ah, ah, olha! Vês? O que é que é que é? Vês? Ela foi-se embora! Mas eu sou também... Paz, se ocupada foste tu! Ah, não! E agora? Tinha de agredir um bocadinho. E agora? Ah! Agora, agora... Agora podíamos cantar uma música para ver se ela volta. Achas que ela volta? Podemos tentar. Podemos tentar. Podemos. Um, dois, canta, vá! Fui aqui ao gato ler o livro e achei. Achei uma gatinha que nos livros encontrei. Aguenta, minha gente, que uma hora não é nada. Quem não cantar agora cantará de madrugada. Oh, petinga! Oh, petinguinha! Vais cantar agora. Vais cantar sozinha! Petinga! Oh, não canta nada. Oh, não canta nada.